Música Nos últimos anos, aliás, já uma década, eu acho, uma década, eu venho trabalhando com uma forma de superexploração do trabalho que é chamada no Brasil de trabalho escravo contemporâneo. Mas, enfim, é chamada de trabalho escravo, o que já é algo a ser refletido, uma vez que essa forma de superexploração é internacional, ela está disseminada em países da Europa, América do Norte, América do Sul, enfim, e no campo, na cidade, não se tem mais propriamente nenhum tipo de fronteira que você, digamos, não encontre trabalhadores submetidos a essa forma de superexploração, mas nesses outros lugares ela não é chamada assim, é chamada de trabalho forçado, uma categoria que é da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, está nos seus documentos e é internacionalmente utilizada. No caso do Brasil, essa categoria apareceu durante muito tempo, juntamente com o trabalho escravo, mas a denominação trabalho escravo foi se fortalecendo e foi se fortalecendo no próprio processo de luta contra a exploração da maneira análoga de escravo. E, não casualmente, a gente pode entender como que é importante usar trabalho escravo para demarcar uma forma de superexploração na medida que a gente mobiliza toda uma memória histórica extremamente forte e extremamente capaz de fazer com que qualquer pessoa, e aí eu vou dizer qualquer pessoa mesmo, compreenda que um trabalhador reduzido à escravidão está sendo explorado de uma maneira não aceitável, absolutamente terrível. Então, a palavra escravo no Brasil tem muito poder, tem muita força na medida da gente identificar aquilo que deve ser rejeitado integralmente. Então, a palavra trabalho escravo vai, essa categoria vai se impondo, ela hoje é aceita como a categoria que designa essa superexploração no Brasil, aceita internacionalmente, e, infelizmente, ante uma situação, um momento em que se assiste há um recuo de direitos, de direitos sociais como um todo e de direitos do trabalho em especial no Brasil, reforma trabalhista, as N maneiras de flexibilização que, sobretudo, desde meados da década de 10 até hoje, a gente vem assistindo. Então, todo esse processo de enfraquecimento de uma rede de proteção do trabalhador permite e até estimula a que esse tipo de superexploração do trabalho aumente, se desenvolva sem grandes problemas, ou seja, a despeito de nós ainda termos instituições que trabalham na repressão, elas vêm sendo enfraquecidas pela falta de orçamento, pela falta de apoio e, nesse sentido, os custos que nunca foram capazes de impedir a exploração do trabalho escravo, a despeito de se correr riscos, os ganhos eram tão grandes que valia a pena correr esses riscos, e hoje esses riscos são muito pequenos. Então, cada vez mais esse tipo de superexploração do trabalho vai tender a aumentar e vai tender a ganhar as formas as mais diferentes em variados tipos de atividades, o que é um imenso desafio para quem trabalha com os trabalhadores, com os seus direitos e vai agora ter que enfrentar um novo desenho, eu acho, de relações de trabalho, eu acredito, mas que, não menos do que num passado não tão passado assim, nos desafia a pensar que, se a gente quer, de alguma maneira, uma boa sociedade, uma sociedade minimamente democrática, a gente vai ter que pensar modelos de proteção social, a gente vai ter que pensar uma rede de proteção social para esse novo desenho de relações de trabalho, desenho esse que não deve contemplar essas formas mais radicais de exploração como trabalho escravo, mas que, sem dúvida, também não vai ter, de uma maneira tão ampla, as formas mais conhecidas de trabalho regulamentado que, até um tempo anterior, ainda vigiam no Brasil. Então, eu penso que os desafios que aqueles que estudam o mundo do trabalho hoje, os desafios são muito grandes, efetivamente, difíceis e urgentes também, ante esse processo de desregulamentação, por um lado, e de aumento de superexploração e de vida precária, que um número cada vez maior de trabalhadores experimenta no Brasil. Os historiadores, em especial, porque estou me referindo, mas aqueles intelectuais que trabalham com história social do trabalho, e eles talvez, como nunca em tempos recentes, eles são profundamente instados a uma reflexão muito difícil, que é essa de entender que as relações do trabalho efetivamente se transformaram e elas vão ter que ser compreendidas da maneira como vão se colocar, mas que isso não é razão e não pode ser razão para se pensar que é impossível existir, numa sociedade em que as relações do trabalho mudaram, que seja impossível existir proteção social ao trabalho. Quer dizer, se as formas e relações de trabalho mudaram, as formas e as relações, vamos dizer, entre trabalhadores e estados, em busca de uma proteção social, também têm que mudar e também têm que existir. Não vejo a possibilidade de nenhum tipo de defesa de que, no mundo de modernas relações sociais, e estou falando modernas de uma maneira um pouco pejorativa, porque, no caso, não é esse tipo de modernidade que se deseja, que esse tipo de relações de trabalho implique na inexistência, na impossibilidade de se construir formas de proteção do trabalhador, que garantam minimamente a dignidade desse trabalhador, enquanto no mercado de trabalho e fora do mercado de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com uma história política do trabalho, era muito difícil você ter fontes que não fossem, vamos dizer, a imprensa clássica, esta é e será sempre, e uma imprensa que, no caso, já havia sendo utilizada, que era uma imprensa operária, quer dizer, imprensa operária, além da imprensa, da chamada grande imprensa, e isso muito bem tratado. Mas hoje eu acho que acontece uma coisa fabulosa. Para mim, que passava meses na Biblioteca Nacional, primeiro com jornais na mão, e aprendi a usar máscara, porque realmente você passava mal depois de um certo tempo, com o próprio jornal na mão, e depois você tinha que lutar para uma leitora de microfilme, que a Biblioteca Nacional tinha umas três, e tinha um monte de pesquisadores querendo ler jornal, que era a fonte para tudo que você quisesse pesquisar. Então, hoje você tem, para mim, uma verdadeira, um milagre, que é a hemeroteca digital. Então, eu acho que hoje, com a hemeroteca digital, estamos muito bem situados para trabalhar com imprensa. Mas a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, na época em que eu estava trabalhando, a gente não tinha documentação de sindicato, porque, embora possa parecer estranho, a gente não estava tão longe de um momento de repressão muito grande ao movimento operário e ao movimento sindical. Ele foi feito meados dos anos 60. Eu, quando comecei a fazer minha tese, comecei a fazer minha tese em 74. Então, eram dez anos. Eu acho que, na época, eu achava que dez anos era muito. Hoje, eu não acho. Quanto mais décadas você tem, você acha que é menos. Mas, realmente, era pouco. Então, era muito difícil. Você ia, às vezes, às sedes dos sindicatos, você encontrava pouca coisa. Depois, você começa a aprender que, às vezes, a documentação tinha sido levada para a casa de alguém. Mesmo assim, era muito difícil, porque era compreensível que, se alguém tivesse dúvidas, ia ter temor de descobrirem que ele estava com uma documentação sindical. Então, era muito difícil. Estou me referindo porque é claro que quem quiser trabalhar com história social do trabalho vai trabalhar com documentação das próprias associações. e, mesmo dentro dessa linha, que eu acho ótima, trabalhar com clubes carnavalescos, clubes dançantes, ou seja, que são, igualmente, associações que têm dimensões políticas fantásticas e tem também documentação. Queria chamar a atenção, também, como fonte histórica, e, hoje, com muito mais facilidade e instrumental para se trabalhar bem, é usar a metodologia de história oral. Isso era alguma coisa nova nos anos 70, nova e sobre a qual paravam muitas desconfianças. Quer dizer, seria a metodologia de história oral que produzia um documento, que era a entrevista com suporte na voz, seria realmente uma fonte histórica? Quer dizer, não era alguma coisa amplamente compartilhada, sem nenhum tipo de debate, não. Hoje, a gente pode dizer que, pelo menos, se não completamente, nós temos com 99,9% de tranquilidade para trabalhar com esse tipo de fonte histórica. E vejo nas entrevistas uma riqueza imensa. Não só, como já se tornou corrente, afirmar pela possibilidade que a gente tem de interagir, porque é uma possibilidade de contato que nós temos, através da entrevista com alguém que teve uma experiência de trabalho que a gente quer acessar, muito rica. e menos, como se diz também, pela informação e mais pela maneira como aquela informação está nos sendo dada. Mas eu queria dizer também que eu vejo que a gente aprende muito. A gente aprende muito com o nosso entrevistado, porque a gente aprende que tanto nós estamos ali dialogando com ele e querendo, nesse diálogo, uma possibilidade de uma reflexão mais apurada, mais fina sobre alguma coisa que a gente elegeu como objeto de estudo, mas a gente também aprende que esse entrevistado está igualmente conosco fazendo um trabalho e ele também entendendo como aquela fonte que ele está gerando pode beneficiar outras pessoas, outros trabalhadores. Para mim, foi uma experiência sempre muito enriquecedora ver ao final das entrevistas que fiz com trabalhadores que eles agradeciam o fato de que eu havia procurado e feito a entrevista com eles, mas eles não dirigiam o resultado daquele trabalho, a própria entrevista, eles não a dirigiam a mim, mas eles dirigiam a outros trabalhadores. Eu estou muito satisfeito de ter falado aqui, porque assim eu estou podendo contar aos meus colegas, aos outros trabalhadores que, como eu, sofreram, lutaram, ou aqueles que ainda vão vir, que não puderam passar pelas mesmas dificuldades que eu, mas que eles possam entender, ou seja, de você ter absoluta clareza que o seu entrevistado faz de você ter uma possibilidade de se comunicar com outros e de, na verdade, se você tem em relação a ele um acesso, ele tem em você também um outro acesso. Quer dizer, isso é uma coisa muito boa, que às vezes o nosso entrevistado nos diz claramente. Eu, uma vez, tive um entrevistado, seu João Lopes, seu João era um negro nordestino, foi do Partido Comunista, se envolveu, como ele dizia, na Revolução de 1935 em Natal. E conversando com ele, num determinado momento da vida dele, ele me contou que ele foi para a Rússia. Aí eu falei, o senhor foi para a Rússia, seu João? Jamais imaginei como ele. Mas, claro, foi porque o Partido me mandou. Como é que eu ia para a Rússia? Falei, claro, o senhor tem toda a razão. Aí eu perguntei para ele, mas como é que o senhor fez? Como é que o senhor se comunicava? Foi útil para o senhor? Ele falou, aprendi muito. Aí eu perguntei mais uma vez, mas o senhor aprendeu como? Ele falou, minha filha, da mesma forma que você, conversando. Eu falei, claro, seu João, claro, o senhor aprendeu conversando. Quer dizer, ou seja, ele estava ali me ensinando um monte de coisa. Assim como a gente aprende com as pessoas, a gente conversa e aprende. Então, eu entendi isso mesmo, seu João. O senhor tem toda a razão. O senhor aprendeu lá conversando, da mesma forma que eu estou aqui aprendendo com o senhor, conversando com o senhor. Então, isso acho muito bom, acho, não tenho certeza, que é muito bom para o pesquisador. A gente tem uma dimensão efetiva do que é uma interação humana que é capaz de, muitas vezes, mudar a maneira que a gente tem de pensar sobre algo. Eu acho essa uma das possibilidades mais interessantes que a metodologia da história oral tem. Exatamente porque ela coloca a gente diante de alguém que nos impinge a necessidade de pensar de maneira diferente, mesmo quando a gente não quer. Não sendo extremamente relutante, muita coisa pode acontecer. Então, isso é bom. A gente ter essa possibilidade de saber que aquela é uma metodologia transformadora em todos os sentidos. E entendo que, hoje, os pesquisadores desse campo e de outros campos têm essa riqueza, que ainda pode ser muito melhor explorada, porque o que nós temos de acervo de história oral com já entrevistas realizadas que podem ser utilizadas para pesquisas com novas perguntas é uma quantidade muito grande e muito subutilizada ainda. Amém. Amém.